Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho uma travessa, eu passei um pouquinho de manteiga ou margarina, tá? Aí vou colocar aqui um pouco de macarrão, já fiz o macarrão, aí eu temperei com meus temperos, vocês fazem o macarrão do jeito que vocês quiserem, tá? Aí eu já fiz para poder o vídeo não ficar muito grande. Aí vou colocar aqui um pouco do macarrão. Vou colocar aqui por cima, gente, um pouquinho de requeijão, tá? Requeijão cremoso, só um pouquinho mesmo, só para... Agora, gente, eu vou colocar queijo, tá? Ó. Presunto. Agora eu vou colocar o restante do macarrão, eu tô usando aqui quase um pacote, tá gente? Vou colocar aqui presunto, queijo, vou jogar um pouquinho de orégano por cima, vou jogar um pouquinho de orégano por cima, vou levar ao forno, tá gente? Por uns 20 minutinhos, até o esse queijo aqui, ele dá uma derretida boa, e até daqui a pouco. Pronto, gente, deixei por uns 30 minutinhos. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, beijo, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.